Ai galera, hoje eu tô triste, porque eu acho que a gente nunca mais vai ver os jogos da franquia Mario Bros. Rabbids, acho que eles nunca mais vão lançar um novo. Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Guilherme Azaquita, era vivo pra vocês. Hoje estou triste, tá? Estou bem triste, porque... Vocês sabem que eu sou um grande fã dos jogos da Ubisoft, em especial desses dois carinhas aqui, que eu trouxe série completa no canal, tá? O Mario Bros. Rabbids Kingdom Battle, que foi esse primeiro. E o Mario Bros. Rabbids Parts of Hope, que inclusive teve umas DLCs maravilhosas, né? E isso aqui foi feito pela Ubisoft, tá? Em parceria com o pessoal aí da Nintendo, prestando aí as propriedades intelectuais, né? Pra fazer o Mario e seus amigos e os coelhos da Ubisoft. Só que a Ubisoft tá mal das pernas, cara. A gente vai falar sobre isso hoje, isso me deixa bem triste, de verdade, cara. Eu sei que tem muita gente que é hater da Ubisoft e... Sim, tem coisas que a gente pode criticar da parte deles, mas eu acho que eles têm feito bons jogos recentemente. Então é bem triste anunciar isso, tá? Então a gente vai mostrar um pouquinho aqui a notícia do site Nintenderos. Temos aqui que a Ubisoft pode ser comprada, tá? A família Guillemot é a família que é dona da maior parte da empresa, tá? Pra quem não sabe, a Ubisoft é uma empresa francesa. E a Tencent, que é um grupo enorme empresarial chinês, está querendo comprar a parte desta família. Beleza? Nós tivemos várias quedas no valor de mercado da Ubisoft nos últimos tempos, tá? E aí nós temos que, por exemplo, o pessoal Guillemot, que são os donos principais, tem 14% da empresa. E a Tencent tem quase 10%. E aí eles estavam querendo vender essa parte pro pessoal da China, né? Pra Tencent. Pra que aumente o valor de mercado. Porque a galera não tá feliz com o que eles estão falando. Mas isso não é muito importante pra vocês, tá? Tipo, a questão é a seguinte. A Ubisoft tá super mal das pernas, tá? Está super mal. Digamos que as ações deles, nos últimos 10 anos, nunca valeram tão pouco. A empresa tá valendo nada. Tá valendo um troco de pão, sabe? Pra comprar as coisas. Bom, eles fizeram ali alguns jogos, né? Que acabaram não vendendo muito. Como Assassin's Creed Mirage, que eu particularmente gostei bastante. Eles fizeram o Prince of Persia, The Lost Crawl. Que eu também trouxe vídeo pra vocês no canal, né? Eles fizeram aí o Mario Plus Rabbits. Esse primeiro aqui vendeu 10 milhões de cópias, tá galera? Esse segundo acho que vendeu só 2. Por aí. O que é bem pouco comparado com os 10 milhões daqui, né? Considerando que aqui tinha muito mais Switch do que nessa época. Quando esse foi lançado. Eles lançaram o jogo do filme do Avatar, tá? Não o Avatar, o Dobadrô de Ar lá. O Avatar, os bichos azul, tá ligado? Os planetas dos bichos azul lá. Os bichos moram na floresta. Eles fizeram algumas experiências aí com Star Wars também. Lançaram o Star Wars novo. Que eu sei que teve defeitos, mas eu gostei bastante. Eu gostei bastante da história do jogo, tá ligado? Que foi Star Wars Outloss. Eles lançaram uma edição pra Nintendo Switch. Pra outras plataformas do Beyond the Niveau. Que eu já trouxe vídeo pra vocês também. Que era um jogo da época do Play 2. E Just Dance eles continuam, né? Só que assim... Tá mal, cara. Tá triste a situação do Ubisoft, tá? Tá bem triste. Os jogos deles estão vendendo muito menos do que eles gostariam. O que seria necessário pra, digamos assim, pagar as contas dos caras. A Ubisoft é uma das empresas que mais investe no Brasil no mercado de games. E eu posso dizer isso sem vergonha e sem medo nenhum. Eles têm localizado tudo quanto é título. Eles têm feito campanhas de lançamento e de publicidade no Brasil. A Ubisoft tem uma equipe inteira dedicada ao nosso país, tá? Então eles realmente se importam com o Brasil. É uma das poucas empresas de games que dá pra dizer que, olha... Tem a bandeira fincada aqui. Só que... Não tá vendendo o suficiente os jogos, cara. Por exemplo... O Prince of Persia The Lost Crawl. A gente não tem números oficiais dele, tá? Mas ele lançou aí pra PC, pra Switch. Eu fiz lives, inclusive, dele, né? Lançou aí pra Playstation, pra Xbox. E é um jogo relativamente leve. Que roda em quase todos os computadores, né? E ele é muito bacana. Ele é um Metroidvania. Só que o Metroidvania é muito, muito bem feito. E não vendeu bem, cara. Não vendeu bem. Aí eles fizeram o Mario Plus Web It's Parts of Hope. Tipo, ó... O jogo já não vendeu muito. E eu acho que as DLCs venderam pouco. E eu gostei muito. Eu trouxe tudo pra vocês. Assassin's Creed Mirage. Eles voltaram ao que fez o Assassin's Creed 1 e 2 serem grandes. Não deu certo. E agora eles estão com a ideia do Assassin's Creed Shadows, né? Que era pra lançar no final do ano. Mas foi adiado, se não me engano, pra fevereiro? É alguma coisa assim. Eles jogaram pro ano que vem, tá? E aí eu sei que vai ter muita gente. Acho que no meu canal não. Porque a galera não pensa isso. Mas vai ter muita gente assim. E os sociais já estão falando. Viu? A Ubisoft está rendendo a lacração. E por isso não está fazendo dinheiro. Cara, o problema da Ubisoft é muito maior do que ela tá vendendo agora, tá? Não é só por causa das vendas baixas do Star Wars Outloss que a Ubisoft chama o mal das pernas. Porque o argumento é que no Star Wars Outloss eles botaram uma mulher como protagonista, né? E aí tem muita gente que acha que tem alergia a jogar com mulher em jogo. Eu não sei porquê. O pessoal tem medo de jogar com mulher. Não faço ideia. E eles reclamaram que a Assassin's Creed Shadows tem um protagonista negro, né? Tem um protagonista negro, de pele preta. E tem uma asiática, né? Mas o pessoal focou mais na história do samurai, né? Que seria um samurai aí de etnia, de afrodescendência, né? E aí basicamente, cara, na real, a Ubisoft está com as maiores crises da história dela, velho. E sendo bem sincero, assim, o resto do pessoal que manda na empresa, sabe? Que é o pessoal que tem parte da empresa, que comprou pedaços, não está feliz com a atual gestão. Que é da família Guillemot ali, né? Vocês conhecem o Guillemot porque... O principal cara da família Guillemot porque ele aparece, né? Ele é o CEO, digamos assim, da Ubi, né? E ele aparece nos eventos. É o cara lá de cabelo meio ralo, branquinho, meio careca. Que aparece anunciando as coisas, tá ligado? E aí eles querem trocar. Só que eu não sei, mano. Eles estão pensando ou em privatizar a empresa. Tipo assim, fechar essa questão de deixar as ações abertas no mercado, né? Ou eles estão pensando em vender a empresa. Só que aí é que está o problema, tá? A gente tem a Tencent comprando. A Tencent, vocês não sabem, tá? Vocês não devem saber. Mas eles são donos de meio mundo do mercado de games. Eles são gigantescos. Eles são donos de marcas muito poderosas. Por exemplo, eles são donos hoje da Riot Games. Que é dona do League of Legends. E não é coisa pequena. Os caras são donos de outros jogos aí de celular, meio gacha, que fazem muito sucesso. Inclusive uma das marcas deles, se eu não me engano, é o Candy Crush, tá? Então, realmente, os caras são muito, muito fortes. Eles têm parte da Activision Blizzard. Então eles são parte donos do COD, do World of Warcraft, do Diablo. E agora eles querem comprar mais ainda da Ubisoft. E o problema é o seguinte, cara. Quando uma empresa muito grande começa a comprar muita coisa, vai muita gente ser demitida, tá? E isso aqui, que é o ponto do meu vídeo, tá? Porque eu quero botar esse ponto que eu estou preocupado. Não vai ter mais projeto assim, cara. Cara, Mario Plus Rabbits é maravilhoso. E se acontecer isso, provavelmente a Ubisoft não vai mais apostar nisso, cara. Provavelmente se a Tencent comprar eles, eles vão ficar só no Raybon 6, que é o jogo de tiro deles. É o CS deles, digamos assim. Que é bem famoso e bem grande, inclusive. Eles vão ficar no Assassin's Creed. E sei lá, talvez Just Dance e algum Far Cry. Mas não vão tentar mais coisas novas, sabe? Não vão tentar outros projetos. Então, eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado. E eu estou muito triste. De verdade, eu estou muito triste por isso. Eu sei que a Ubisoft, ela teve decisões erradas ao longo do tempo. Tem algumas conversas sobre o meio de trabalho deles. São algumas questões tóxicas dentro da empresa. Isso existe em denúncias realmente, tá? E muitas pessoas reclamam que eles têm apelado muito para microtransação. O que eu acho que eles fazem menos que várias outras empresas, na real. Tem outras empresas muito piores que eles nesse quesito. E, por exemplo, o novo DLC do Piece of Persia custa 5 dólares só. 25 reais. É muito barato, tá ligado? E é mais uma parte da história. Tipo, além de você terminar todo o jogo, tem mais uma história lá. Que eles fizeram depois, né? E, sei lá, cara. Eu fico triste. Porque, tipo, no geral o pessoal tem uma visão da Ubisoft. Que, primeiro, todo jogo da Ubisoft é igual. É isso que se repete. E que os jogos da Ubisoft têm muitos bugs. E, assim, melhorou muito nos últimos anos, tá? Falando bem sincero para vocês. Eu que jogo jogos deles, sei. Só que eles se queimaram por muitas coisas, cara. Eles se queimaram, por exemplo, pelo caso do The Crew. De eles terem tirado o jogo do Ari. E tirado o jogo da biblioteca da galera. Tá ligado? Isso foi muito errado. Em tantos níveis. O pessoal reclamou de uma dificuldade de ter uma inteligência oficial. Uma IA boa nos inimigos, né? Os inimigos do Novo Star Wars. O pessoal fala que eles são muito burros. São muito idiotas. Então, falam que tira graça. E tem várias outras coisas aí atreladas, né, pessoal? Mas, assim. Eu gosto muito da Ubisoft. Eu quero que eles estejam bem. E eles sempre foram parceiros ótimos para a comunidade que cria conteúdo, tá? A Ub nunca negou chave, velho. E eles apoiam, inclusive, criadores pequenos. Então, é bem triste ver isso acontecendo com eles. Eu queria que vocês tirassem as opiniões de vocês. Se vocês acham que vai dar para salvar essa franquia. Mario Plus Rabbits, tá? E o que vai ser da Ubisoft. Belezinha? E podem dar a opinião que vocês quiserem, tá? Se discordar de mim, se quiserem falar coisas ruins que vocês acham sobre a Ubisoft, não tem nenhum problema, tá? Esse canal é livre. Só não me xinguem, tá? Só não me ataque porque eu não sou o dono da empresa. Belezinha? No mais é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oswald ficando por aqui. Até mais e... Fui!